Genival Bezerra Leite nasceu na Paraíba, mas passou a maior parte da vida aqui em São Paulo onde fundou o Sindipress, sindicato dos empregados em empresas de prestação de serviços a terceiros colocação em administração de mão de obra, trabalho temporário, leitura de medidores e entrega de avisos do estado de São Paulo Nós sempre temos procurado fazer um trabalho com os trabalhadores na forma de benefícios trazer melhorias para eles, desenvolver colônia de férias e principalmente na área de educação O sindicato tem hoje 170 mil filiados e teve um papel importante na conquista de direitos para trabalhadores terceirizados e temporários E a história do Genival confunde-se com a história da legalização, da terceirização de mão de obra Ele batalhou por isso, vem batalhando há mais de 20 anos ou há mais de 30 anos É uma pessoa que ajudou muito na discussão da regulamentação dos serviços terceirizados Enfim, é alguém que não nascido aqui em São Paulo, já mora na cidade há muitos anos e preste serviços a ponto de ter essa representação toda e essa responsabilidade Amigos que acompanham a história de vida de Genival Bezerra Leite estiveram presentes na homenagem Trata-se de um esforçado brasileiro que organizou segmentos, setores do serviço temporário O trabalho temporário, dos serviços terceirizados, dos serviços especializados E vem conduzindo com mestria, com grande capacidade de liderança, esses setores Genival acredita que a conquista do título de cidadão paulistano reforça mais uma vez a importância do Sindipress Muitos deles, como dizer, é a base da pirâmide Então, para eles é muito importante esse trabalho, esse esforço que a gente tem feito no dia a dia E há anos nós estamos fazendo e vamos continuar fazendo porque é nosso trabalho